E aí, Caio? Cansado? Fala alguma coisa. Sem parar? Entendi. Vamos esperar os caras, né, velho? Tô louco! Olha o Caio esperando. E aí, Gaspar? O Caio chegou na minha frente, vocês viram agora, né? Caio acabando com a tua raça. Eu vou me arraça. Fala alguma coisa, Magrela. Posso esbanjar o oxigênio agora. Até o Vinícius chegar, será que a bateria dura? Que bom que a gente vai testar o farol.